O que é o Teorema de Thales e Sene, Cossane e Tangente? Que é uma coisa que desde o fundamental do trabalho, e tem duas matérias novas mais desafiadoras. A parte de trigonometria para triângulos quaisquer, certo? Que é lei dos senos e lei dos cossenos. E também aquela parte de inequação quociente e sistema de inequação. Como a gente tinha algumas aulas que a gente não revisava aquilo, bastante alunos tiveram dificuldade nessa parte. Ou seja, você vai ter que me ver fazer hoje e logo em seguida eu vou passar mais exercício para a gente dar mais atenção nessa aula, para essa parte que a maioria sentir dificuldade. Então olha só, começamos a questão 1, pedi o seguinte, calcule o lado desconhecido para os seguintes triângulos. E lá estava um dos triângulos. O importante era o tamanho e não o formato. Então se eu não copiei o triângulo como ele era originalmente, isso não importa. Aliás, isso é uma dica importante de já falar. No vestibular nunca confiem no desenho. Ah, um ângulo parece 90 graus, aqui é 90. Se o vestibular não afirma que é 90 graus, se não tem o desenho clássico do ângulo reto, tu não pode no olhômetro falar que é 90 graus. Ou ah, esse triângulo parece equilátero. Ah, eu acho que é equilátero. Não, não, não. Eles desenham um triângulo equilátero que não é equilátero para ver se o cara está confiando no que ele está vendo ou no que ele está lendo. Nunca confiar no desenho de um vestibular a menos que esteja notado. O tamanho é tal. O triângulo tem todos os ângulos iguais. Bom, não posso fazer nenhuma suposição sobre esse ângulo e esse. Eu sei que esse é maior que aquele, mas não posso fazer nenhuma outra suposição. Lembre-se se funcionaria? Não, não. Deixa eu ver. X sobre seno de 60 é igual a 10 sobre seno desse ângulo. Não sei quanto é que é. Que é igual a 6 sobre seno daquele ângulo. Também não sei quanto é que é. Quando tem um ângulo só, não vai dar para usar a lei dos senos, porque eu preciso de pelo menos dois ângulos. Ou esses dois, ou esses dois, ou os dois da ponta. Lembre-se que tu pode igualar qualquer uma dessas parcelas. Então só sobrou a lei dos senos. Por que eu começo? Começo por quem? Por que eu começo pelo X? Porque a gente termina usando sempre o ângulo oposto ao lado que tu começou. Como eu só tenho um ângulo de 60, eu sou obrigado a escrever a lei a partir do X. X ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos duas vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno. Eu quero acreditar que todos estão conseguindo montar a fórmula. Porque montar a fórmula é copiar, não é fazer conta, né? Então isso eu acredito que a galera está conseguindo. O pessoal citou que se eu começo com o X, termina com o ângulo oposto. E agora é a matemática básica. 36, 100, menos. Dica importante, ó. 6 vezes 10, 60. O cosseno de 60 é 1 sobre? E esse 2 aqui vai eliminar aquele 2 lá de baixo, porque 2 dividido por 2 dá 1. Claro, né? 2 vezes 60 é 120. Dividido por 2 é 60. Então, o cara de tanto fazer a conta, percebe que sempre que o ângulo é 60 vai dar para dar aquele miguezinho ali que vai dar uma agilizada na vida do amigo. X ao quadrado é igual 100 menos 60, 40. 40 com 36, 76. Ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada de 76. Como eu combinei com vocês, como não era exata, podia parar por aí. Como eu quero que você seja o melhor, eu vou te mostrar como é que você simplificaria isso em um vestibular. 76, divide por 2. 35, 38. Divide por 2. 15 com 4, 19. 19 é primo, divide por 19 e dá 1. Então, isso é 2 ao quadrado vezes... Numa prova de matemática de um professor um pouco mais vigoroso, o máximo que você precisaria fazer é isso, ó. Raiz de 2 ao quadrado? 2 raiz de 19 é a resposta mais correta, mais simplificada para essa solução. Como o meu objetivo era só que você treinasse a lei dos cossenos, eu falei, deixa a raiz assim. Alguns alunos que eu tive tempo de atender nas carteiras no mesmo jeito que eu passei o simulado, eu perguntava para ele, entre que números está a raiz de 36? E a maioria que eu perguntei rapidamente pensava lá, entre 8 e 9. 8 vezes 8, desculpa. 8 vezes 8, dá 7, entre 8 e 9. 9 vezes 9, 81. 8 vezes 8, 64. É 8 vírgula alguma coisa. Concorda comigo? Ou seja, a capacidade de conseguir achar essa raiz, ou pelo menos a aproximação dessa raiz mentalmente, mostra que o cara está entendendo, que ele já não está mais tão apavorado com esses números irracionais. Mas é bacana conseguir dar esse passo daqui para cá, né? Vai dizer que lá no fundamental tu não fez bastante essa simplificação de radicais aqui. É isso aí. Bom, o que vai acontecer na prova de diferente? De diferente na prova é que eu vou projetar para dar exato isso aqui. Certo? Se os atos se alinharem, vai dar exatinho e tal. A pessoa lhe se der zebra. Aí no dia da prova eu falo, galera, se alguém reclamar, a pessoa não deu exato. Eu, ué, eu fiz para dar exato, vou verificar. Não, não, deu exato sim, galera. Então quem não conseguiu o resultado exato faz de novo o que está errado. Ou então é realmente que eu fiz alguma coisa errada. Não vai dar exato. Não precisa simplificar. Depois dessa o aluno até prefere quando não dá exato. Porque ele nem tem que achar a raiz. Ele pode parar aqui, né? Certo? Mas eu vou querer. Eu vou querer dar uma raiz bem bonita. Sei lá, né? 324. Alguém arrisca? 324. Raiz de 324. Parabéns, garoto. 18. 18 vezes 18 é 324. 19 vezes 19 é 371. Chegou perto. Parabéns. 17 vezes 17 é 289. Por que eu decorei isso? Tem que tanto fazer, né, cara? Uma hora o cara já fez tantas vezes a raiz que passa aquela raiz ali e o cara brota na cabeça do cara a resposta. Certo? É isso aí. Ô, galerinha. Ó, tu vê, cara. A questão 1A é meio ponto garantido, meu. Não tem que ter grandes ideias inovadoras. É simplesmente aplicar a lei. Letra B. Muito obrigado, querida. Deixa eu ver como é que tá essa letra B aqui, ó. Um triângulo clássico parece ser retângulo, mas eu posso garantir? Não. Não posso garantir. 30, 45 são os ângulos. Um lado é 3 raiz de 2 e o outro lado é Y. Por que eu sei de cara que é lei dos senos? Porque tem dois ângulos. Se eu quisesse usar a lei dos cossenos, além de faltar um ângulo, vai faltar esse lado, né? Mas eu poderia arriscar a lei dos cossenos. Existem problemas que vão ser solucionados tanto por uma quanto por outra. Só que às vezes, por tu não escolher o caminho mais adequado, tu pode pagar um preço de muito tempo gasto. Eu era o rei disso. Eu olhava uma questão, putz, achei uma solução. Baixava a cabeça e ia. Não percebia que tava indo pra um caminho mais difícil. Ah, não. Vai dar. Vai dar. E aí meia hora depois, putz, perdi tempo pra caramba, vai ficar ruim de terminar e nem terminei a questão ainda. Aí eu desisti e ia pra próxima. Mas tem que tomar cuidado, cara. Às vezes, por escolher um caminho errado na questão, vai dar certo. Só que vai comer um tempo muito grande da prova. Vamos lá, lei dos senos, então. E y dividido. Seno do ângulo oposto. É só lembrar isso. Seno de 30 é igual. 3 raiz de 2 sobre. Caramba, não sei que ângulo é aquele. O ângulo oposto é o alfa. Então, tu vê, não é tu sair forçando a barra, colocando o ângulo que tá na tua figura. Tem que aplicar a regra. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Senão, não vai funcionar. Como é que eu acho o alfa? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Isso. Mais 30, igual a 180. Mais, passa pro outro lado. 180 menos 75, alfa igual a 105. Isso. Aí ficou. Seno de 105. Só que a tabela de vocês... Exatamente. A tabela de vocês... Só vai até 89, se eu não me engano, né? Certo? Por que será que não tem 90? Tem 90, é o ângulo rápido. Por que será que... Tem o ângulo 1 na tua tabela? 1. Tem o 89? Por que será que não tem o 90? Porque quando o ângulo são complementares, o seno de 1 é o cosseno do outro, hein? Quando são complementares, o seno de 30 é o cosseno de 60. O seno de 89 é o cosseno de 1. Por isso que ele não colocou 89. Porque tu vai no cosseno ou no seno do outro, né? Que é o 1, que é o complemento. Mas quando eu percebi, foi um aluno que me alertou. Professor, seno de 105. Quando eu percebi que isso aconteceu, eu tive que dar uma dica pra vocês, né? Que quando alfa mais beta é igual a 180, ou seja, quando eles são... Suplementares, o seno de 1 é igual ao seno do outro. Como na tua tabela não tem 105, tem que achar o suplemento de 105. 180 menos 105? 75. E aí sim, tu ia na tabela e achava o seno de 75. Quanto é o 175? É o seno de 75. É seno, né? Ó, isso aqui é perigoso, ó. Alfa mais beta é igual a 90. Seno de alfa igual ao cosseno de beta. Mas se alfa mais beta é igual a 180, aí o seno de alfa fica igual ao seno de beta. Não muda. Isso parece meio alienígena pra ti, acredito eu. Mas logo nas próximas aulas, quando eu for te ensinar o círculo trigonométrico, uma maneira nova que os matemáticos descobriram pra trabalhar com seno e cosseno, tu vai entender claramente essa ideia de que ângulos complementares somados no 90, o seno de 1 é o cosseno do outro. Mas ângulos que somados no 180, ou seja, suplementares, o seno de 1 é o próprio seno do outro também. Quando eu te mostrar o círculo trigonométrico isso vai ficar muito claro. Tu vê, eu não queria que isso tivesse acontecido. Foi uma distração essa correria de passar o simulado rapidão. Se eu tivesse calmamente preparado o simulado em casa, se eu não te estudasse à noite, se eu não trabalhasse 24 horas por dia praticamente, eu conseguiria não ter passado por isso. Eu acho que é bom. É bom porque a gente já tá adiantando um detalhezinho da matéria. Quanto, por favor? Tinha mais um 6, não tinha? Como eu recomendei que vocês usassem calculadora pra não perder tempo, tudo bem. Na prova de vocês vai ser assim? Não, porque eu não vou deixar usar calculadora, eu vou dar um ângulo bonito aqui. Sei lá, 45 aqui ia ser bom, né? Porque ia ficar a raiz de 2 e até cortar o raiz de 2, certo? É isso aí. Bom, achamos o ângulo y sobre... 1 sobre 2. Já que eu tô usando vírgula, eu vou colocar 0,5, tudo bem pra vocês? 3 vezes raiz de 2 sobre... 0,966. Tá dividindo, passa... 1,5. Lembra? Multiplicar por 0,5 mesmo que dividir por 2. 3 dividido por 2, 1,5 vezes raiz de 2 sobre 0,966. Se tu chegou até aqui, pode ficar feliz, tá aí sabendo o necessário pra prova. Na prova, se eu pedisse pra tu fazer uma conta dessa, seria muito cruel, né? A gente perderia um tempo muito importante. E eu quero acreditar que por mais que tu tenha as suas dificuldades, tu consiga se virar nessa divisão. Até porque é só igualar as casas. Eliminar vírgula. Pra ficar um número único, por quanto que a gente poderia substituir o raiz de 2? 1,41. Então, ó, de repente pra alguém que só trocou a raiz de 2 no final, ficou assim, ó. 1,55 vezes raiz de 2, aproximadamente. Então, se a gente quiser um número único, 1,55 vezes 1,41. 1,41, 1,55, 2,18, aproximadamente. Qual era a unidade? Eu coloquei alguma unidade aqui? Metro. Metro. E na outra? 6 centímetros. Pá, que perigo! Ah, ali eu coloquei, senão eu já ia me tirar um décimo, ó. Repito, na prova de vocês, o número aqui vai ser bonito e tu vai conseguir fazer a conta certinha. Não vai precisar usar calculadora. Aqui acabou facilitando a tua vida, né? Quando a gente usa calculadora, acaba ficando mais fácil, né? As multiplicaçõezinhas e divisõezinhas. Olha, meu querido, a questão 1 da prova é se tu der uma praticada na lei dos senos, dentro dos cossenos, não tem mistério. Já é pontinho garantido. Dois pontinhos garantidos. Depois de, enfim, dada a correção do simulado, eu vou colocar uma lei dos senos que dá uma resposta bonitinha, pra ti não ficar assustado, não achar que vai aparecer aquela vírgula na tua prova. Vamos para a segunda questão do simulado.